A hora do moção. Oferecimento, lama em Fortaleza, rápido, prático e saboroso, pronto em três minutinhos. Ressacol, não deixa a ressaca te pegar. SP Combustíveis, confiança em todo lugar. E Pitu, resenha, é curtir o carnaval, se beber não dirija. Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar. Tô sabendo. Lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Estou desocupado. Aita, bicho, chama, 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 chama na grande papai. Começando mais um programa, altamente, mais ou menos, lotado de pegadinhas. Já, já, eu vou ligar, vou ligar, vou fazer o moído, lariada, fuleanja. E gradualmente, doutor. Agora, mas é hoje, já, já, tem um sorteio de uma cueca com ar-condicionado. Isso, já passei esse calor. É que hoje tem sutiã com porta-celular, que eu vou sutiã também. Pega a violência. Pra você também não ficar com sutiã fedando, né, escondendo os cantos. Hoje também vamos sutiã com ar-condicionado. Até o calor tá tão grande, que nem de javô tem mais um bom lugar pra ler um livro. Jogar pra Leila, perguntar se ela vai emprestar ou não. O quê? Omo, omo. Alô? Alô, Leila? É. Como é que tá, dona Leila? Tudo bom? Tá, tudo bem. Ô, dona Leila, eu quero saber se a senhora vai poder me emprestar. Se não puder, não tem problema não. A amizade é a mesma. Emprestar o quê? Me empresta suas nádegas pra eu levar uma injeção nela. Ai, tenha vergonha, cachorro. Deixa de ligar pros telefones dos outros, seu bandido. Ahn? Baconheiro sem vergonha. Me empresta suas canelas pro meu cachorro brincar. Vai tomar no rato, filho da peste. Ligando agora, chamando na grande. Vamos ver se pega a ar. Esse lembre-se chifre é igual a bujão de gás. O corno só sabe quando a notícia explode. Não confia, não. E a gente vai confiar em quem? É nos Pontos SP, coiguinha. Se não sabe, eu só abasteço lá, Pontos SP. Pode ver lá, Pontos SP. Pode abastecer. Olha, combustível de qualidade garantindo uma boa viagem. Você passa, roda tranquila, economia, saúde, a vida do seu veículo, da sua moto, do seu caminhão. É o motor. E o motor tem que ter bom combustível. Aqui não quer nessa de combustível, batizado não. Confiança, qualidade, tranquilidade e segurança é nos Pontos SP. Confiança em todo lugar. Vou dar agora pra Luísa. Você que ela contratou, me contratou pra fazer uma mágica lá. Ixi, mágico? Você esconde coba, camisa? Exatamente, doutor. Esconte-se. Quais suas cobras? Bico de gaita. É, você é bico de galvico. Chega a pita. Alô? Opa, Luísa. Quem tá falando, por favor? Luísa, quem tá falando aqui é o mágico. Mágio? O mágico que a senhora contratou pra eu fazer umas mágicas bem galatas aí pra senhora. Não. Que hora eu posso chegar aí pra começar as mágicas, hein? Eu não contratei nenhum mágico. Eu vou contratar mágico pra quê? Não fiz festa, não tenho festa. Não, amanhã na festa não, era pra casa da senhora pra desistir. Não, não contratei nenhum mágico. Contratou e foi você que falou comigo. Como é que você sabe que foi eu que liguei? Não ia ligar pra você fazer mágico, por quê? Que aqui só é eu e meu marido. Todo dia eu já tá até doente com essas virões. Que história de mágica é essa? Ah, foi justamente seu marido, Luísa, que ele pediu pra eu transformar você num fusca. Que ele carrega a banana. Hum, da sua mãe. Eu respeito mais, viu? Alô. Ô, Pameu, quem tá falando? Quem tá falando, você pergunta a eu, a você, né? Eu não, você é a mim não, rapaz. Eu tava falando justamente na tua viragem, acredita? É o quê? Tu sabia que eu sou mágico? Você pode ser o que for, não me interessa não, rapaz. Sabia que eu posso lhe transformar num touro? Que xixi, você já tem. Você não tem vergonha não, meu filho? Você não tem vergonha só sua cara finca não? Eu posso engrossar a tua voz, viu? Olha lá. Hã? Ô, cês são homens em a tua vida, porra. Que isso? É daquele jeito, ei, que é o germidão da ré, saco. Ei, que isso aí tá só a capa enferrujada. Só a caneta estourada, olha isso. Só o chiclete mastigado. Só a capa do guarda-chuva. Acabe com a ré-saca, tome já, ré-sacol. Não perca tempo, tentando mascarar o sintoma da ré-saca com remédio. Ré-sacol não é remédio. Tenha na sua canqueira, na sua bolsa, tome ré-sacol. É um suplemento vitamínico, mineral, que é capaz de prevenir o mal-estar. Por isso você não fica passando mal. Não esqueça não, vai beber, tome ré-sacol. Já bebeu? Tome outro, é um antes e um depois. E acorde com toda disposição. Ré-sacol, não deixa a ré-saca aqui pegar. Ré-sacol! Rúlio da agora, para a vitória, vou pedir uma ajuda para um parente que vai passar por um corte. Gente, um corte? É, mas vamos ver qual é o corte. Ela é conhecida como cabelo de soldado. Vem cá, gente. O corte é profundo? É, só é o corte. Rapaz, rapaz. Vamos, vamos, vamos. Alô? Alô? Tá ouvindo, Vitória? Tô. Tudo bem com a senhora, dona Vitória? Pra mim tá maravilha. Graças a Deus. Dona Vitória, eu tô ligando pra senhora só pra lembrar que um parente seu vai passar por um... Pro seguimento, viu? Que parente? Eu tô com ele aqui porque ele tá precisado, viu? Me diga o nome do parente, esse é meu parente mesmo. E ele vai passar por um corte e essa é a hora de ajudar o outro, viu? Não, eu quero saber quem é esse parente. Vitória, você vai ajudar ele ou vai passar por conversa? Mas eu não sei quem é o senhor, não sei qual é o hospital, não sei de nada. Como é que eu vou dizer? Queria saber uma vida que não é da minha pessoa. Dona Vitória, mas a senhora tá sabendo desse corte, né? Não, eu não sei nem quem é o João, vou saber se é que ele tá fazendo o corte. Mas é um corte de cabelo, que ele vai cortar muito pra ficar igual o seu, cabelo de soldado. Dudu, seu rato, sua beira, dá sua roupa, não, gente, viado safado. Soldado? Ô, 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 bruto! Exato, ô, velho, pessoal. Você vê aí, não tem um negócio desse. Alô, olha, tá sendo gravada a sua conversa, vai, fale. Ô, Vitória, eu quero saber se pode cortar o cabelo de soldado. Já mandei você cortar a sua roupa. Gente, sem vergonha, você vai ver com a minha cara, é? O meu cabelo de soldado? Tá sendo gravado, tá ouvindo? Eu vou cortar igualzinho o teu, viu? Tem quanto mais a p*** da sua mãe que lhe dá p***, viado safado. Ah, respeito, viu? Respeito o que, caba safado? Você não tá... O seu acesso pro namorado aqui, rapaz? Aqui mora homem, pô. Eu quero saber das mulheres, não tenho culpa disso, não. Qual é a culpa? O que, caba safado? Seu cabelo também é de soldado. Quer vergonha, não? Deixa eu fazer um rabo de cavalo com os cabelos da turê. Me diga o que, caba safado? Eu sei que é você. Sua turê parece um lobisomem. Eu vou botar agora com a Agatha. Agatha. Eu vou dizer que ela encomendou uma praia. Ela queria uma praia, uma areia, com maco, com tudo. Exatamente. Que é uma coisa fácil. Uma praia normal. É. A pessoa namorada, amor, eu quero uma praia. Vai buscar. É fácil trazer. Am, am, am. Am, am. Alô. Alô, Agatha. Sim. Ô, pai, Agatha, é sobre uma praia que você encomendou. Praia? Você tem certeza que foi aqui? É, uma praia que pediram encomendar, ligar pra gente, assim, terem numa praia. Ô, rapaz, você sabe quantos anos minha mãe tem? E ela não fez esse negócio, não, meu filho. Eu acho que você está equivocado. Não, ou foi você ou foi sua mãe que lhe deram pra cá encomendando essa praia. Tá bom, você procura quem é, quem é a dona. Ah, Agatha, ligaram hoje, daí pra cá. Confira com sua mãe que não foi daí. Tá. Então, a gente que ligaram hoje, mãe, daqui. Alguém ligou hoje daqui? Não. Já chegou ou foi? Agatha, pede pra sua mãe pra eu perguntar ela. Mas o quê? Que eu não, eu não, eu não lhe pedi nada. Não comprei nada. Mas vai, eu vou receber o quê? Eu quero entregar a praia aí e receber o meu dinheiro. Como é? Você vai receber uma praia, você fica na areia tomando um bronze de fio dental. Tem muita peste pra não ver a desgraça. Vai se lascar, filho de uma... Filho de rapaz. Olha, não diga isso, não. Comendo de uma praia, agora não tem dinheiro pra pagar, né? Olha, vamos deixar a sua palhaçada, viu? Porque eu já tô me aborçando com as suas palhaçadas. Tá entendendo? Cabe com as suas palhaçadas, viu, seu filho de... Se você me der o dinheiro da praia, eu paro. Olha, eu já descobri o seu número. Meu número é M, mas minha cueca é G. E vou, e vou chamar a polícia, viu? Agora mesmo eu tenho pra delegacia com o seu número, filho de rapaz. Ei, tu se deitar na areia da praia, um gato vem em terra, pensando que é uma feze. Cabra safado. É. A crise tá tão grande, que quando chega o fim do mês, um ovo vira uma melancia. Ó, pra render, né, mãe? Tá tão mentindo, eu tô só chegando a uma resenha-zinha, né? Vai, ó, com o papodinho. É Zé com Pitú. Por isso, entre lá na página oficial da Pitú no Facebook. Tá no Facebook? Tá trabalhando? Tá por aí com o Garigari, entra no Facebook, vai entrar, entra na página da Pitú. Ó, em facebook.com.br. Pitú. Quando você quer... E lá, faça parte da nação Pitúzora! Oita pila, mais uma pegadinha, não parece só dentro da orelha. Eu vou lhe ter agora, pra Sarah, vou dizer que é assim, que parece uma dançarinha de funk. Ela tá querendo dançar funk, pedir pra contratar dançar funk, bem arrotadinha. Sarinha? Paradinha. Ela é conhecida como azedume. Vixe, azedume. Ô. Alô. Ôpa, o senhor tá me ouvindo? Tô ouvindo. Ô, porque eu tava querendo falar aí com Sarah, que ela vai ser dançarina aqui da gente, da Ritmo 2000. Dançarina? Sim, dançarina de funk. Não tem ninguém que é danç... Oi? Tem ninguém não, senhor, que é dançarina aqui. Sim, mas não é Sarah dançarina. É mesmo, mas ela é senhora de idade. Idade é bom que dança. O senhor tá enganado. Ó, o endereço é errado. Ô, filha, mas deixa eu falar com ela aí, por favor. Alô? Sarah, você tem um sortinho curto e sabe dançar já paradinha? Oxe. Olha. Vê, descobre de onde é que tá acontecendo isso, que eu tenho 60 anos, viu? Eu não sou dançarina. O que é que tem? Vocês observam que essas pessoas que tão fazendo essas inscrições, viu? Que eu preciso de mais respeito. Viu, Charles? É porque disseram pra gente ligar pra Zedume, que ela sabe dançar fonte. Pera aí que eu vou chamar o policial aqui, que é o esposo dela, pra dar a resposta ao senhor. Pois manda a Zedume vim dançar com o policial. É aqui. Vai o senhor. O negócio é braço. Ô, mulher mentira, olha já. O porro, né? Não tem altas curto e marciais. Muita cheira. Ô, ô, ô. Ô, ô. Alô? Amigo, cê vai vir dançar com o Sarah no funk? Rapaz, cê quer fazer graça, né? Tu ia ficar tão bacana no short de lycra. Vai tomar no teu porra. Porra. Eu não tô falando nada com o Sarah, tu me respeita, viu? Por quê? Foi você manda, perguntou o quê? Que era pra mulher dançar o quê? Dançar fonte. Cê manda sua mãe, seu fila da p... Cadê a Zedume, hein? Cê não tem pra onde ligar, não? É ligar pra delegacia e diga que você tá querendo c... O c... De alguém? Passa um limão pra tirar esse azedo. Seu idiota. Não para, não para. A medida é toda. Toda. Ô, ô, Catrém. Agora eu vou lutar pra Lucimar. Lucimar. Eu vou pedir o Instagram dela. Você é raiz ou é Nutella? Tela. Alô. Alô, dona Lucimar? Alô. É dona Lucimar que tá falando? É, e quem é você? Dona Lucimar, eu tô querendo o Instagram da senhora urgente pra seguir a senhora. Que é o que homem? O Instagram. Instagram? Não, Instagram. Instagram da senhora. Eu não tô entendendo isso, moço. Eu quero que a senhora me dê o seu Instagram. Eu não entendo isso não, o que é? Lucimar, tá ouvindo? Sim, diga. Lucimar, me dê o seu Instagram, desde que você é boçal. Que? Eu não entendo o que é diabé isso não, viu, moço? Ô, se eu me dê o seu Instagram, eu fico seguindo a senhora, não precisa nem dizer a ninguém. É o quê? Eu vou meter um direto na senhora, viu? Vamos lá rezar que é melhor. A senhora tá no stories? Vamos lá lavar o jato. Ei, deixa de ser saliente, viu, Lucimar? Que eu vi que cê botou um coraçãozinho pra Justin Bieber. Sem a vergonha, filho de rapaz. Tu ainda mandou uma foto com a cesária pra doutor Hollywood? Sem vergonha, filho de uma égua, curva, safado. Hã? Precure jeito de homem, cachorro. Me dá teu Instagram, Lucimar. Ainda me chega hoje, sexta-feira, todo mundo mais animado que mosquito e mancapode, né? Se lembra, vai pra festa, vai pra balada, churrasco. Se lembra que és, é que nem bolacha. Caiu no chão, ninguém viu, a gente pega de novo. Menino, que dica massa. Massa? É lama em fortaleza. Tu não sabe. É sério mesmo, meu lamezinho tava com fome. No instante cê faz, em três minutinhos, tá pronto. Facilita a sua vida. É uma delícia em todo canto cê acha. Leve pra casa, lama em fortaleza. Vai com tudo. É, né, né? É, mamãe, vai com a sanguinhazinha. Vai com a carnezinha moída. Vai com queijo. Vai com frango. Vai com a salsichazinha. É lama. Olha, fica uma delícia. Bacarrãozinho. É na hora. É massa. É lama. Leve pra casa, descomplique. Vai de lama em fortaleza. Sua refeição pronta em três minutinhos. E o Brasil para ouvindo agora a maior dista de tudo, meu. Brasil. Olhou pro lado, viu alguém rindo. Não é doido, eu tô ouvindo, moção. Eu vou lhe dar agora, ó, atenção, pra Júlia, ô, Júlia. Vou lhe dar agora, eu vou ver que ela é famosa na internet. Eu vou lhe dar pra tirar uma foto com ela. Ela é conhecida, sabe como? Como? É patite. Vixe. Tem um amarelão tão bonito. Deixa eu pegar. Pronto. Alô, Júlia? Opa. Ô, Júlia, tá podendo falar? Pode falar. É, Júlia, tá falando? É. Ô, Júlia, eu tô querendo saber quanto é tu como pra tirar as fotos, sabe? A foto? Sim, as fotos. Tirar foto pra quê? Tirar foto pra dar um toro facinho pro fã-clube. Por que você não pede pra sua mãe? É, porque a mãe é famosa. Peça pra ela, meu amigo, porque eu sou casada. Não ando tirando foto, não. Peça pra sua mãe, viu? Mãe é foto de moral, não. Júlia é foto de fã. Mas como é essas fotos? É, precisa tirar as fotos pra autografar. Você não é Júlia, né? Sou. Ô, peraí, um momento, meu filho. Por favor, tô conversando. Ah? Oxe. Ah? Pode falar. Aí essas fotos que a gente queria fazer é pro fã-clube teu de Júlia e Patite. Foi, foi isso mesmo. Tu não é Patite, né? Como é que tu sabe? Tu não tirou uma foto na praia? Tava com o amarelão tão bonito. E sua mãe tirou uma foto do jumento? Tem algum cachorro aqui? Ih, 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 ih. Olha, se descolar alguma coisa no santo ele lhe salda. Lhe salda. Lhe salda. Lhe salda. Homem. Homem, homem, homem. Alô. Alô, Júlia Patite, tá aí, tá? É o que, rapaz? Rapaz, não, senhor, me respeite. Não, eu vou respeitar um cabaçal, faz o negócio, rapaz. Ah, eu sou muito mal educado, tá ouvindo? Pega aí, não coisa aí, esse número. Do sapato, é? Pegou? É 41, 42, viu? Ó, tá bom, tchau. Tchau, Patite. É, Bina, eu aceio o seu número, dá onde cê tá ligando. Ele vai providenciar já, espere. Mas no delito, não seja mulher, diga mesmo se tu é patite. Ai, toma no c... Viado, tem o que fazer não, viado preto? Tu é mais amarela, tem os correios. Ai, toma no... Ô, cacete. Oi, 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 oi. É brava, mano, vai lá, Marcelo. É demais, é demais. Ai, vem. É a pegadinha É a pegadinha Pega e pega aqui É a pegadinha É a pegadinha É a pegadinha É a pegadinha Tem que acontecer É a pegadinha Se ladei, se ladei, se ladei, se ladei, se ladei. Já tá na hora, você.